A criação de uma nova rota turística na Serra da Canastra, que vai incluir a cidade de Piuí, tem o objetivo de fomentar o turismo na região. Ações começaram a ser discutidas e elaboradas em uma reunião que ocorreu em São Roque de Minas. A previsão é que o projeto seja finalizado até o fim do ano. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. Começou a ser discutido em São Roque de Minas um projeto que visa fomentar o turismo na Serra da Canastra, região da nascente histórica do Rio São Francisco, da imponente cachoeira Casca Danta, além de ser um celeiro de produção dos melhores queijos artesanais e da cafeicultura. O projeto Rota Turística da Serra da Canastra, com previsão de lançamento para o fim deste ano, é um anseio antigo de produtores rurais e profissionais que atuam com o turismo na região. Agora, a iniciativa contará com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conforme o presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, a Procan, João Carlos Leite, A iniciativa vai beneficiar diretamente pequenos e grandes negócios associados ao turismo, além de garantir mais assistência e infraestrutura aos turistas. A ideia é explorar atrativos e experiências gastronômicas, culturais e de aventura, oferecidos pelas cidades que fazem parte da região da Canastra e que vão fazer parte do projeto, sendo elas São Roque de Minas, Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piuí, Tapiraí e Vargem Bonita. Já foram traçados objetivos, metas e ações para a estruturação da nova rota turística. Os trabalhos deverão ter início em julho deste ano. Por meio de uma consultoria contratada pelo SEBRAE Minas, serão mapeados empreendimentos e atrativos localizados ao longo do percurso. Também estão previstas capacitações para pequenos negócios locais, entre elas palestras, workshops e oficinas para melhoria da gestão, boas práticas em atendimento e criação de novos produtos turísticos. Haverá ainda iniciativas voltadas para a criação de uma rede integrada de empreendedores de toda a cadeia produtiva associada ao turismo, como hotéis, fazendas, produtores de queijo e café, restaurantes, artesãos, empórios e o comércio local. Tchau!